Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIO ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GAMERLIOGAMES E caras, hoje nós vamos de Need for Speed Heat, esse novo game da EA que está para sair agora no próximo mês, novembro de 2019 E que, cara, promete trazer de volta tudo o que a franquia teve de bom E já para esquentando os pneus, vamos dizendo assim, a EA preparou um aplicativo bem diferente do padrão que nós estamos acostumados Pois é, mas antes de falar sobre ele, eu gostaria de pedir aquela baita força, meu, acelera rumo ao botão do like, cara Deixa aí a sua força, meu, coloca lá, bate o botão, se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também Conheça o nosso conteúdo, se você gostar, meu, se inscreva, é um prazer ter você aqui também Galera, é o seguinte, a EA, perdão, como eu falei, eles disponibilizaram, né, um aplicativo para dispositivos mobile Onde você, antes mesmo de ter o jogo em mãos, vai ser possível estar personalizando todos os carros do jogo Pelo menos é o que está descrito ali, né, no aplicativo e tal Ou a grande maioria deles, assim, acredito, né Para que quando você tiver o game em mãos, você vai vincular a sua conta da EA no jogo do seu console ou PC, enfim E todos os carros e customizações que você fez no aplicativo para celular Vai ser importado automaticamente, é um pouco a tempo, digamos assim E eu achei bem legal, galera, então estou trazendo para vocês, para que vocês possam conhecer O aplicativo é de graça, meu, é grátis, vai lá Já deixa o seu carrão tunado do jeitinho que você sonha Para que quando tiver o game em mãos, é só acelerar, meu, sem medo mesmo, beleza? Então vamos lá, pessoal, aqui nós estamos já na tela do aplicativo, né E aqui, esse aqui é o primeiro carro que eu estava dando uma fuçada Eu quero pegar um novo, cru, né, para a gente poder fazer a customização dele do zero, beleza? Então aqui é o showroom, eu vou adicionar todos os carros E, ó, aqui nós conseguimos ver diversos veículos, galera E até containers que vão trazer aí novos veículos para a gente poder estar customizando também E, nesse vídeo, eu quero pegar esse Porsche, cara Porsche 911 GT3, tá? Vamos clicar aqui, dar um tap, né Em levar para a oficina E tá aí Galera, saca só Meu, acreditem, isso é um aplicativo, cara Isso é um aplicativo mobile Incrível, muito bem feito, muito caprichado Nós podemos dar um zoom aqui no carro, dar uma olhada mais de perto, né Olha lá dentro Incrível, né Então, beleza Vamos começar, então, pessoal Pela pintura Vamos lá Vamos dar um tap aqui Vamos lá Pintura Que cor que nós vamos deixar a nossa máquina Ó, eu vou jogar Essa cor aqui, ó Deixa eu ver, ó Bacana Diferente, né Legal Aqui eu posso deixar a tinta, a cor, né Mais fraca ou mais forte E eu vou para especificações Aqui especificações, eu tenho o material, né Da tinta Então, ó Nossa, velho Saca só isso aqui, bicho Muito louco, né Cromado Cetim metálico Flocos pequenos Alumínio escovado Nossa Já decidi Vai ser essa fibra de carbono 1 E tem, olha, mano E tem a fibra de carbono 2 Ah, eu fui mais isso aqui, hein, galera Vamos lá Efeito Cor única Mudança de cor analógica Vocês viram a diferença? Eu vou voltar Cor única Analógica Cor complementar, né Deixa duas cores O carro Aquele efeito que quando bate o sol muda a cor, né Tinta camaleão E decente Cara, eu gostei dessa Vai ficar essa Película Brilhante Nós temos aqui Cetim Fosca Nenhuma Mano, brilhante Sem sombra de dúvida Brilhante Então A transparência das janelas Os vidros do carro, né Então, saca só Eu vou deixar Isso aqui, cara Acho que isso aqui já tá bom Pronto Então, beleza Aqui nós colocamos a cor que nós queremos Pro nosso Possante, né Legal Bacana Peças Vamos lá Mano Isso é o que Cara, eu passava mais tempo personalizando o meu carro nos nids, né Os antigos lá no underground Do que jogando mesmo em si Então, vamos lá Divisor É a primeira coisa Dá pra mudar Vocês podem ver É igual o jogo mesmo, galera Saia Para lama Traseiro Luz traseira Opa Então, vamos voltar aqui já da primeira, né Que é o para-choque, eu acho, dianteiro Tem que ir Divisor Divisor Então, aqui nós temos algumas opções Vamos colocar aqui Beleza Fica mais fácil de ver São poucas por enquanto Eu acho que vai liberando, né Mano Essa daqui Monstro Ah Beleza Ok Farol Cara, olha isso E agora, hein Geralmente eu não gosto disso aqui Mas Calhou com a cor, né Mano Eu vou deixar você Para lama dianteiro Nossa, velho Olha isso aqui, guys Caraca Ó Mano Vou pôr você Dá uma diferença aqui no início Mas depois eu acho que eu vou Colocando a saia Essas coisas vai Ficando igual Saia lateral Ah, são poucas Tá, vai você Para lama traseiro Mano, olha isso aqui Eu vou pegar você Porque você fica gordão, né Igual o que eu coloquei na frente Senão, ó Fica muito diferente, ó Então vai você Luz traseira Desse Porsche Só temos uma Ok Placa Aqui nós podemos mudar, galera Então Vamos colocar lá Calil Pronto Beleza Aerofólio Nossa, aqui vai ser legal É, bem mais Bem mais Sutil, né Do que esses negoção Grandão Lumpar, mas Eu acho que o que dá graça É isso, velho E aí Esse ou esse Cara, vou ficar com esse Difusor Mano Que foda Que foda Que foda Ai, vem cá Ai, que legal Vai você Para-choque Traseiro Olha que louco Mano Olha que monstro Você Claro Você Depois Escapamento Escapamento Olha isso Caramba Não Eu sou Eu sou Eu sou do contra Eu quero O grandão Cadê, cadê, cadê Cadê Eu acho que é esse aqui Você, beleza Rodas traseiras Beleza, galera Então vamos lá Vamos ver os modelos Eu acho que é uma das coisas Mais gostosas De ver As rodas Então vamos lá Deu morro então Que mentira Mentira Roda é um negócio Muito louco Muito louco Eu sempre Apanhei Para escolher Rodas E nisso Eles colocaram Bastante Rodas Eles colocaram Bastante Várias opções Tem umas Nada a ver Mas eu passei Por algumas Que ficaram Bem legal Cara Que roda Eu vou escolher Mano Cara São muitas Ah E eu posso mudar A cor Também Galera Das rodas Eu vou fazer isso Ah Olha aí Mas não Eu não vou fazer isso Agora não É Volta Deu pra ver ali Que dá pra Redimensionar Também O tamanho Cara Tem muita roda Velho Mano Eu vou escolher Tem 104 rodas Cara 104 rodas Eu vou deixar A primeira Tá Essa daqui Mesmo E eu posso mudar Aqui ó Os aros Galera Tá vendo Ó Os pneus Né E se eu clicar Aqui eu posso Trocar Aros Pneus Discos de freio E pinças Mano É muita coisa Pneu Pra quem Quem disse Pneu Né Speed run Vai ficar Speed run Discos Esse speed run Também Pinças Pinças É legal Olha que bacana Meu Incrível Incrível Vai Essa Stop Tech Legal Aplicar Olha que legal Aplicar a mudança Nas quatro rodas Ou eu posso Tocar as dianteiras E as traseiras Colocar diferentes Se eu quiser Sim Eu quero aplicar Beleza Então vejam só Que ele aplicou Pra todas Legal Ok Ok O próximo Retrovisor Que foda Vai você Capô 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 Velho Capô Nossa, agora eu fiquei em dúvida, hein, mano? Se esse aqui ou esse aqui, ó. Esse aqui é do caramba. Só que esse aqui deu um tchan diferente, né? Vamos, vai ser você. Diferentão mesmo. E aí voltou pro divisor. Beleza, então eu vou colocar pronto aqui. Carlos, saca só o nosso tunado, velho. Olha que incrível. Mas não acabou. Vamos agora aqui, pessoal. Exterior, exterior. O que é isso? Adicionar adesivo. Oh! Que legal, caras. Eu não tinha entrado aqui ainda, pessoal. Cara, olha aí. Ah, olha só. Caramba. Ó, eu posso definir onde eu quero. Você vai ficar aqui. E o que que é isso? Ah, tá. Eu adesivo, claro. Aqui embaixo eu posso colocar, duplicar do outro lado? Sim. Copiado pro outro lado. Não, já copiei. Copiado do outro lado. Tá, ok. Deixa eu ver. Pronto. Vidro traseiro. Cara, meu. Isso aqui, eu não sei vocês, mas eu passaria horas e horas brincando com isso, caras. Mas sem medo de errar. Vamos ver. Vamos colocar um caveirão com bigodão. E dá pra aumentar? Dá. Claro que dá. Legal, mano. Legal. Pronto. Beleza. Baiano é a vó. Deixa nóis. Deixa nóis. Traseira. Cadê? Onde foi? Ah, tá aqui, ó. Não, acho que fica estranho pra caramba. Pra ser sincero, eu acho que até você fica estranho pra caramba, velho. Lixo, vai. Pronto. Deixa eu voltar pra oficina. Só quero isso aqui. Mas se eu quiser, eu posso colocar do lado. Quer ver? Quer saber? Vamos colocar aqui na esquerda, vai. Alguma coisa. Só pra dizer que tem, vai. Olha que louco. Duplicar do outro lado. Tá bom. Pronto. Então, tá aqui, beleza. Oficina. E claro, né, meu? Suspensão. Claro, claro. Ah, olha só. Tem a cambagem, galera. Olha só. Vocês estão vendo aqui, ó. Quer ver? Peraí, pra aqui, aqui. Ó. Ó, a cambagem. Vou deixar aqui, tá bom? A cambagem traseira também. Beleza. E o que a gente mais curte ver, né, meu? Altura. Nossa. Ai, mano. Que louco. Que louco. Que louco. Vamos lá. Eu não gosto de exagerado, mas não gosto de espaço também. Então, eu acho que isso aqui tá pronto, mano. Deixa eu ver. Caras, tá aí. O nosso Porsche 911 caprichadíssimo GT3. Olha só. E deixa eu ver. Clico em Don't Tap, né, aqui no pronto. Alterar o nome? Não. Pronto. Salvando. Meu, incrível. Adicionar esse carro ao seu showroom. Beleza, sim. Eu não quero conectar. Salvar no Need for Speed Hit. Então, é nesse momento, ó. Que quando eu conecto a minha conta da EA, ele vai jogar pro game mais tarde. Beleza? Deixa eu ver aqui. O que que é isso aqui? Instagram? Ah, olha só. Eu posso usar a realidade aumentada, né, pra poder colocar esse carro em uma paisagem real e tirar algumas fotos e tal. Posso fazer um vídeo promo do meu carro ou mesmo uma foto. Eu quero fazer um vídeo. Então... Gravar. Absurdo. Absurdo, absurdo. Olha. Esse Need for Speed, galera. Ele tem tudo realmente, na minha opinião. Olha lá. Ele gravou. E isso aqui foi pra minha galeria. Isso aqui foi direto pra minha galeria de fotos. Então, se eu entrar na minha galeria e... Olha lá. Ah. Perdão. Ele foi pra minha galeria do game e também já salvou na minha galeria do celular, tá? Então, eu posso aqui, ó. Tá vendo? Rever meu vídeo a qualquer momento. Com o logo do jogo, NFS, Hit, pá. Meu, muito bom. Muito bom. Muito bom. Deixa eu voltar aqui pra... Sai daqui. Deixa eu colocar pronto. Showroom. E tá aí, guys. Tá aí. O nosso carro, cara. Puta, incrível. Incrível. Gostei bastante, tá? Não se esqueçam. Se você tem pretensão de pegar esse game, você já pode começar a sentir o gostinho. Agora, meu. Baixando gratuitamente o aplicativo. Eu coloquei na tela pra vocês. Vou colocar o link também aqui na descrição do vídeo pra ficar mais fácil pra vocês irem lá e fazer o download, beleza? Depois, não se esqueçam. Se vocês fizerem vídeos, fotos, enfim, o material que vocês fizerem, marquem o Lil, beleza? Se vocês postarem no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, me marquem. Eu quero muito ver o carro de vocês. Eu sou um apaixonado por veículos e eu vi a hora, né? Que anunciassem aí um novo Need for Speed. E desde que mostraram o hit, eu fiquei tipo, ah, chega logo, velho, chega logo. Então, dia 8 de novembro, se eu não estiver enganado, dia 8 de novembro, o game sai. Já podemos começar a brincar e importar os nossos carros pra lá. E, ó, delicinha. Só alegria. Pessoal, se vocês gostaram da dica, não se esqueçam de deixar o like aqui, tá? Deixem o comentário de vocês. Onde interagir é sempre muito bom. Me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que eu sou mais ativo. E curtam a página GamerLiuGames também lá no Facebook, beleza? Pessoal, aquele abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.